Música Boa tarde telespectadores da TV Oregã Hoje a nossa grande entrevista no programa A Outra Face da Moeda é com o presidente do movimento protetorado da Lunda Tchocue, José Zé Camusima Como é que foi a viagem? Primeiro eu devo agradecer pelo apoio e essa possibilidade que o jornal da Oregã nos dá para podermos abordar uma série de questões que penso que a todos nós nos preocupam Segundo para dizer que é uma desgraça Eu parti, sair das Lundas para vir para Luanda não existe estrada Você tem que passar todas as desgraças possíveis Embora nesse período é um período seco Mas os buracos deixados pelas chuvas e devido ao coronavírus A verdade é que não estão a fazer a reparação das estradas Foi muito mais difícil de viajar Nós vínhamos com um carro pequeno Às vezes tínhamos que descer para o motorista passar sozinho Andámos alguns metros para poder voltar a entrar na viatura Portanto, o certo é que já estamos aqui É para alguma temporada Porque temos também famílias Além do trabalho em si Que nos trouxe aqui Que meios o senhor utilizou para chegar à Luanda? Nós viemos para Luanda porque tivemos uma infelicidade Tivemos uma infelicidade Morreu-nos uma família muito importante Dentro da minha família E recorremos às instituições Enviaram-nos a documentação do óbito E pedimos as devidas autorizações Fizemos testes para que pudéssemos deslocar de lá para aqui E assim tudo correu bem Durante a caminhada também Fomos testados uma série de vezes As chamadas testes rápidas E até esqueci Podia trazer a guia Que eu trouxe Porque essa guia me permite depois Fazer o retorno O retorno passado que está O objetivo que me fez chegar a Luanda Enquanto estou em Luanda Vamos aproveitar também Não só a questão do óbito que me trouxe Mas também o trabalho Senhor Presidente O movimento protetorado Quando é que foi fundado este movimento Que luta pela independência das Lundas? Vamos ratificar Nós a princípio colocámos na mesa do governo do MPLA Que queríamos uma ampla autonomia Tal como a Escócia Me parece que o MPLA que quer a independência da Lunda Porque os dirigentes do MPLA Muitas vezes falam De diálogo De diálogo Mas diálogo é esse que nunca sai Nós fundámos-nos em 2006 A verdade é que o movimento da Lunda Já vem há muitos anos Já tivemos o Curicunga Já tivemos a Tela Leste Já tivemos uma série de grupos Praticamente a tentativa era esta Mas publicamente O movimento protetorado Que se fundou em 2006 Agora estamos a caminho de 14 anos Que tentativas já fizeram Para que o governo reconheça o movimento? Infelizmente devo dizer Para a sociedade que vai nos acompanhar Quando o governo troca Alguma correspondência Com uma organização que ele ignora É porque ele sabe que existe Essa organização Nós temos trocado ofícios Mesmo com a presidência da República E com outras instituições O que falta é a coragem Coragem política por parte do MPLA De assumir a questão da Lunda Portanto, quando nos bastidores Conseguem transmitir alguma informação Por que publicamente não está a fazer? Nós sabemos também que Há uma série da elite anglana Que são donos de minas de diamantes nas Lundas Há jogos econômicos nas Lundas Que muitas dessas pessoas acham que Se a Lunda tiver o seu poder A sua autodeterminação Significa que terão que recorrer Às instâncias da Lunda Muitas vezes não teriam possibilidade De voltar à exploração da mina Porque hoje o que nós temos visto na Lunda O que temos visto é que A questão que está se passando na Lunda Não é desenvolvimento da Lunda Está se passando na Lunda Que a elite que governa Angola Precisa onde ir buscar dinheiro? E onde se busca dinheiro com facilidade É nas Lundas É nos diamantes Muitos dos membros do bureau político do MPLA Do executivo das forças armadas anglanas Da polícia nacional São detentores de aviões Detentores de mansões Eu vou no Benfica Encontro um bairro chamado As Lundas Por que é que se chamam as Lundas? Porque significa que Aquelas casas Aquelas vivendas Todas estão aí Foram construídas Com os dinheiros Que vieram das Lundas Quando diz que recebe correspondências Com a presidência da república Tem alguns ofícios Ou documentos Que provam isso? Temos documentos Que provam isto Nós trocamos ofícios Com a providoria de justiça Nós trocamos ofícios Com a presidência da república Nós trocamos ofícios Com outras instituições Do governo americano O que é que eles dizem? Normalmente Uma vez Recebo um ofício Da presidência da república Já ao tempo De José Eduardo Santos Que vinha com ameaças Que dizia A senhora Zicama Tchema Produtorado da história Vocês vão ser combatidos O governo Vai utilizar Todos os meios A seu alcance Para os combaterem E nós até ficamos Atónitos Com esse tipo De ameaças Agora Com o presidente João Lourenço Recebemos um ofício Em que nos faziam lembrar Veja o que Veja o que isso significa O ofício Diz assim Ao excelentíssimo Senhor José Mateus José Camatima Presidente do reino Lundachoc Mas no final Do ofício Ele vai te dizer Que não Vocês Não podem Fazer manifestações Vocês não podem Fazer aquilo Porque não pode Porque Angola É uma indivisível Se você reconhece Que o José Camatima É o presidente Do reino Lundachoc Então esse reino Lundachoc Não está no cosmo Está na terra Se está na terra Está implicitamente A reconhecer A nossa existência Esse documento Vamos fazer chegar Para que vocês Possam ter A defesa Daquilo que estamos Aqui a abordar Senhor presidente Recentemente O governador Da Lunda Norte Ernesto Moangala Disse que não conhece E nunca ouviu Falar do movimento Protetorado Quer comentar Sobre isso?